Nesse vídeo eu quero demonstrar como você pode fazer o link para um artigo ou para um texto em uma nota, em um outro texto. Vamos supor que estamos aqui no assunto da expiação, eu estou lendo esse texto, nesse livro A Obra de Cristo. Muito bem, mas eu já havia pesquisado sobre o assunto expiação e eu achei também aqui no breve dicionário de teologia uma definição sobre expiação. O meu objetivo então é, enquanto eu estiver lendo esse texto sobre o intento da expiação, em algum momento indicar que há um outro texto que me dá mais subsídios, me dá mais informações. Como nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso através de notas e faremos dessa maneira. Eu vou criar uma nota para linkar esses assuntos. Vamos supor que eu venho aqui em notas e eu coloco um nome para a minha nota. Vamos supor que eu coloque aqui teologia sistemática. Então esse daqui será a minha nota. Tudo bem. Eu posso fechar ela aqui e eu estou então lendo esse texto sobre o intento da expiação e quero então fazer um link para esse outro texto. Eu venho aqui, eu marco qualquer parte desse texto. Vamos supor que eu queira aqui no começo, eu venho aqui nessa palavra uma. Ou vamos supor que eu venha aqui na palavra expiação. Eu marquei ela, clico com o botão direito do mouse e eu posso pegar tanta palavra expiação que eu marquei quanto o parágrafo todo. Eu sugiro marcar só uma palavra, pode ser qualquer palavra do texto. E veja aqui que eu tenho adicionar uma nota à teologia sistemática. Muito bem. Então nesse momento ele vai colocar aqui o ícone da nota, marcou. Então aqui está a nota em si, a chamada para nota. E aqui eu devo colocar o conteúdo. O que eu vou fazer então? Eu vou puxar essa nota para cá e eu venho pegar esse texto aqui. Eu posso pegar só um pedaço desse texto, porque olha só o que vai acontecer. Eu peguei um pedaço desse texto, eu clico com o botão esquerdo direito do mouse, arrasto ele. Perdão, botão esquerdo do mouse. Arrasto e jogo aqui. O importante não é esse texto e sim a referência que ele deixou aqui. Se eu quiser eu posso até escrever assim, ver mais informações em dois pontos. E aqui ele está linkando para esse texto. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fechar esse livro. Eu vou então colocar aqui a minha nota. Está tudo bem. Eu posso fechar a minha nota. E agora eu tenho aqui no meu texto expiação e a nota marcada. Se eu ponho o mouse em cima, ele está falando aqui, ver mais informações em. Só que ele não é um link, ele não aparece. O que eu faço? Eu clico nele. Quando eu dou um clique ele abre a nota. E aqui então, nesse daqui, se eu dou um clique, ele me mostra a referência. Eu já estou vendo a referência, mas olha só o que o Logos explica. Logo aqui embaixo, você vai ver que tem Ctrl mais clique para seguir o link. Ou seja, eu seguro o botão Ctrl e aperto aqui então no link. E ele abriu então para mim aquele dicionário. Está vendo? Ele abriu exatamente no local que eu queria. Então essa é uma forma de você linkar. E aqui eu não perderia um link para as outras referências. E é claro que eu posso fazer o seguinte. Depois desse daqui, eu poderia vir e colocar ver também em. E aí eu de repente tenho um outro texto que me chama atenção. Só vou colocar como exemplo aqui. Que seja aqui a palavra fé. Eu marco um pedaço dele também. E venho aqui. Deixo só o link. E aí eu também teria esses links. Eu posso colocar quantos links eu quiser aqui para me referir a eles. Correto? Esta é uma forma então, é a forma que você tem para você linkar um texto de um livro para o outro. Isso também pode ser feito em bíblias, em livros, em qualquer tipo de literatura, em qualquer tipo de recurso dentro do Logos. Até mais.